No dia 7 de junho, a Câmara de São Paulo aprovou por unanimidade o projeto de lei de combate à cristofobia de autoria do vereador Eduardo Tuma, do PSDB. Hoje, a frente parlamentar evangélica, se fosse um partido, ela seria o terceiro maior na Câmara Federal, com 39% da casa. E nós queremos saber, aonde está o Estado laico? A Constituição Brasileira, de 1988, prevê o Estado laico. E isso quer dizer que deve haver uma liberdade religiosa, sem que a religião interfira no governo. Com isso, há uma separação total entre Estado e religião. Isso confere um direito igual para todas as minorias e os ateus. No episódio de hoje, nós vamos debater sobre a discriminação religiosa e sobre essa polêmica lei de combate à cristofobia. Fica com a gente! Olá, meu nome é Renata e está começando agora mais um 4V Opinião. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a discriminação religiosa, sobre essa polêmica lei de combate à cristofobia e sobre o Estado laico. Para isso, nós temos aqui hoje nossos dois convidados, Pauliotti, diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, e com o Todd Tomorrow do Pedra no Sapato. Então, de acordo com as regras do programa, cada um de vocês tem um minuto para as considerações iniciais. Vou começar com você, Paulo. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite para a gente debater esse tema que é muito importante. A gente vai falar disso mais para frente, mas esse projeto da cristofobia beira o escárnio, beira o desrespeito com minorias sexuais e de gênero, e minorias religiosas, que são as que efetivamente sofrem discriminação. Porque aqui no Brasil a gente tem um problema sério de pessoas cristãs, fundamentalistas religiosos cristãs, evangélicos, pelo que se noticia, de invadirem terreiros, invadirem lojas de religiões de matriz africana, e quebrarem os produtos, e depredarem esses locais. Então, se a gente tem um problema de discriminação religiosa no Brasil, e a gente tem, não é contra as religiões cristãs. Você tem problema de cristofobia em outros países, que adotam fundamentalismos religiosos outros, mas não no Brasil. Esse projeto é claramente uma forma de tentar calar a comunidade LGBT, que faz críticas ao fundamentalismo religioso, inclusive pautadas na Bíblia, na contradição de uma religião que se diz pautar no amor ao próximo, e que é usada para ofender e discriminar terceiros. Olá a todos e todas. Obrigado pelo convite. E a gente, bem nessa semana, com essa tragédia que aconteceu em Orlando, e vindo aqui debater fundamentalismo religioso. Me parece que os evangélicos, eles foram uma minoria aqui já no país, uma minoria perseguida, né, por muito tempo, e depois que eles conseguiram se organizar, a parte, especialmente as neopentecostais, elas começaram a imprimir perseguição contra outros grupos minoritários. Então, é um prazer estar aqui para a gente debater esse tema, tão complexo e que está no centro da agenda política nacional. Cada vez a gente precisa falar mais disso, afinal de contas, eles já têm quase 40% da Câmara, da Casa, né, da Câmara Federal. Então, é um tema bastante relevante, que precisa ser levantado o quanto antes, porque esse ano é ano de eleição, ainda por cima. É, de acordo com a nossa Constituição, o Estado deve ser laico, e hoje, a Frente Parlamentar Evangelica, se fosse um partido, seria o terceiro maior na Câmara, com 39% da Casa. De acordo com o último censo, foi, de 2010, foi levantado que, no Brasil, mais de 64% são católicos, e mais de 22% são evangélicos, o que demanda um aumento em relação aos censos anteriores. Então, se a gente for somar isso, são 80% cristãos. Então, não tem como dizer que é uma minoria que está sendo defendida, né, como o próprio Paulo falou, quais são as minorias que não são vistas nesse Estado laico? Os ateus, como um ateu vai lidar com essa notícia agora, de um projeto de lei de cristofobia, sendo que tem tantos assuntos na sociedade, que precisam ser pautados agora e com urgência. E até saiu uma matéria, não é o país, semana passada, falando que o Temer inaugurou a República Evangelica, por causa das nomeações dele para ministérios. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre isso, sobre essa mistura entre religião e Estado, e como isso pode contribuir ainda mais na piora do nosso cenário político atual? A questão do Temer, me parece que ele está pagando a conta. Afinal de contas, tanto a bancada evangélica, ou bancada teocrática, quanto a bancada ruralista, foram duas forças muito importantes para o afastamento da presidente Dilma. Então, você vê especialmente o segundo e o terceiro escarlão do governo interino, sendo agora preenchido por essas figuras. O próprio Eduardo Cunha, muita gente acha que é uma figura, é uma carta fora do baralho, digamos assim, ele é um interlocutor direto desses espaços. Ele tem colocado muita gente em vários espaços desse segundo e terceiro escalão. E, ao mesmo tempo, vem essa notícia de que ele teria ameaçado o governo Temer, por conta... Ele já é conhecido como um chantagista, já tem dois, três anos que ele já é conhecido como um dos maiores chantagistas da República. Tem até aquela capa da... se não me engano, da Exame, ou da Estué, que coloca ele na mesma posição do Frank Underwood, do House of Cards. E, desde então, ele tem imprimido um grande retrocesso em várias políticas públicas, não só no que diz o Estado laico, mas quando o governo Dilma ainda estava funcionando, ele pautava muito bem ali dentro do Ministério da Saúde contra políticas públicas para prostitutas, LGBTs, o que eles consideram escória da sociedade. Então, junto com essa ameaça ao Estado laico, vem uma grande enxurrada de projetos e também de ações que nós nem ficamos sabendo, coisas que acontecem dentro dos ministérios, que são ataques contra essas pessoas mais vulneráveis e que eles consideram párias da sociedade. O fundamentalismo religioso e o reacionarismo moral, eles andam muito próximos, pelo menos na história do Brasil, isso é muito evidente. É extremamente problemático para um Estado laico você ter uma bancada, mais do que, quer dizer, 40% das pessoas se estarem em uma bancada dita, religiosa, o problema é que na praça as pessoas são religiosas, então é óbvio que você não vai proibir cristãos, ou seja, quem for, de se candidatar. Mas, assim, o problema é como eles fundamentam as decisões deles, fundamentam os projetos. São fundamentos medievais, pautados expressamente na Bíblia, expressamente em dogmas religiosos e um Estado laico é um Estado que não permite que fundamentações religiosas sejam usadas para pautar políticas públicas, para pautar discriminações jurídicas, essa é uma briga nossa de muito tempo. Você fala isso, eles adoram falar uma frase que eles nunca explicam, falam, ah, o Estado é laico mas o povo não é. Eu queria saber o que isso quer dizer, mas, assim, o que eles querem, eles usam isso quando você critica fundamento religioso. Eles querem usar fundamentos religiosos para pautar a política do país. Isso é esvaziar o Estado laico. De que adianta você separar Estado e Igreja se a Igreja ou o fundamento religioso é utilizado? Então, qualquer debate sobre direitos LGBT, sobre direitos sexuais reprodutivos da mulher, não só o aborto, mas em qualquer outro direito, você vê fundamentações religiosas. e isso beira o totalitarismo. Porque, desde o iluminismo, pelo menos, é a razão humana, é o debate, é o consenso, através da composição de ideias, que deve pautar as políticas públicas. Mas a religião é pautada pelo dogma. Aquilo que não admite contestação. E como que, se você vai num Estado plural, num Estado que, pela Constituição, admite diversas formas de vida, diversos projetos de felicidade, conforme a pessoa bem entenda, desde que ela não prejudique ninguém, como você vai compatibilizar isso com o dogma religioso. Então, é extremamente problemático o que a gente vê no Brasil nos últimos anos. Tem crescido em 2018, principalmente, eu não vejo muita perspectiva de melhorar, lamentavelmente. E, para terminar isso, um colega nosso, de militância, Paulo Mariante, ele sempre fala, a gente fica sempre assustado com a Câmara dos Deputados Federal, o Congresso, as Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores são dali para pior, em termos de fundamentalismo e reacionarismo. Então, é uma situação muito complicada mesmo. Bom, antes da gente continuar o debate sobre o House of Cards Brasil, nós vamos rodar um VT que a nossa produção fez para o tema de hoje. VT Bom, esse assunto ainda vai ter muita repercussão, né gente? Porque a mistura está tão grande e o problema não é a crença. Cada um tem o direito de crer e ter a sua fé, seja qual ela for. O problema é quando a crença vai interferir no direito das maiorias, uma vez que nem todo mundo tem a mesma crença. Falou de políticas públicas. Poxa, as mulheres agora estão enfrentando aí uma barra com a nova secretária de políticas públicas, que ela disse que é contra o aborto, até em casos de estupro, por causa das convicções religiosas. Feliciano também, semana passada, falou que não existe uma onda de violência contra a mulher, não existe a cultura de estupro. Ele não vive no mesmo país que a gente vive, porque cada dia isso tem sido mais falado. Então, já que é para fazer uma política de minorias, como o Tuma fala, que ele está defendendo uma minoria, tem que ser uma política de minoria para todas as minorias. Porque no Brasil eu nunca vi um cristão ser agredido pelas suas convicções religiosas, mas a comunidade GLBT é... As pessoas em situações de rua, os imigrantes, todas as minorias aqui sofrem e muito. E agora, falando em questão de minorias, não tem como a gente não citar o episódio lamentável que aconteceu nos Estados Unidos no último final de semana, que aqui para a gente era dia dos namorados, dia de celebrar o amor, e lá aconteceu um verdadeiro massacre, onde 50 pessoas morreram e mais 53 ficaram feridas, pura e simplesmente porque alguém se incomodou, se incomoda em ver duas pessoas do mesmo sexo demonstrando afeto. É desumano a gente ver o quanto a nossa sociedade ainda está tão atrasada. E aí a gente se depara com essa lei. Vamos falar especificamente sobre isso. Como para vocês seria um retrocesso essa lei ser aprovada pelo Fernando Haddad? Eu falei que seria um retrocesso simbólico, mas seria uma mensagem do Estado brasileiro, aparentemente concordando com o que esse vereador propôs. Os exemplos que ele dá de suposta pseudo-cristofobia mostram bem que o que ele quer, o que eles defendem é o totalitarismo moral e religioso. Citar os exemplos da Viviane Benvenuti, quer dizer, você pode concordar ou discordar, você pode gostar ou não gostar, mas ela fez uma crítica. Ela fez a homofobia, a transfobia, a matam. Então, quer dizer, mesmo que você esteja se fundando numa religião, você não pode pregar o ódio, pregar a intolerância. Então, é justamente aquilo que eu falei no começo, da incompatibilidade de uma religião que se diz pautada pelo amor ao próximo, respeito ao diferente, pregar discursos de ódio, que é uma discrepância que a gente vê na prática, inclusive nesse caso de Orlando. Comentários de internet, o Ministério da Saúde deveria advertir para não lê-los, as pessoas comemorando, falando que morreram poucas, porque acham que era uma abominação, e daí para baixo. Então, esse projeto seria um retrocesso muito grande. O Todd pode explicar como é essa questão na Câmara de Vereadores, essas aprovações, esses acordos que eles têm lá, mas eu espero que o prefeito Fernando Haddad vete isso, se for realmente aprovado e enviado a ele, que parece que vai ter uma segunda votação ainda. E nesse sentido, aprovado ou não, eu falo como advogado, como constitucionalista, jamais a performance da Viviane vai poder ser considerada como ato ilícito. Por quê? Porque ela tem o direito constitucional da liberdade de crítica, da liberdade de expressão. A gente sempre brinca, né? Quer dizer, liberdade de expressão te dá o direito até de ser errado e de ser grosso. Você não pode proferir discurso de ódio, você não pode incitar o preconceito e a discriminação. Ali é a liberdade de crítica pura e simples, como eu já mencionei. Então, o fato do propositor do projeto citar esses exemplos como suposta cristofobia é o que eu mencionei, beira o escárnio e desafia a inteligência. Ou, numa interpretação até, por um lado ainda pior, ele quer realmente que a religião, que a fé cristã não seja questionada de forma alguma. Ele sempre fala, quando a gente pede para criminalizar a homofobia, a transfobia, ah, nós temos o direito de crítica. Eu queria saber o que é criticar a homossexualidade. Quer dizer, eu posso criticar a negritude, a mulheridade? Não. Mas, assim, abstraído isso mostra só a incoerência dele. Eles querem ter o direito de nos criticar, fundado na religião ou não, mas não querem ser criticados. Sendo que os projetos de lei que estão, o que existia, era famoso, foi arquivado, ele só queria proibir a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. O outro escárnio, que é a tal da heterofobia, ela também seria crime se ela existisse. Nunca existiu. Então, ao contrário do nosso House of Cunha, que ele propôs um projeto em que ele quer criminalizar a heterofobia. Ele é expresso, discriminação contra heterossexuais. Os projetos de lei da população LGBT, eles falam em discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Então, se a heterofobia, a cisfobia, se eventualmente existirem, o que eu duvido, seriam punidos por eles. Mas é o problema, então, do totalitarismo moral que esse projeto queira, seja esse ou não o objetivo do seu autor, que ele pode gerar. E me parece também que esse perfil de político, de figura pública, eles usam esses ataques contra minorias e minorizados, né? Porque mulheres e negros não são minorias, né? São minorizados. Eles usam para encobrir com uma cortina de fumaça os próprios problemas que eles têm, né? Inclusive de problemas de corrupção, né? O próprio vereador foi presidente da CPI dos Alvarazes, e no meio dessa CPI, ele foi acusado, né? Assessores diretos dele foram acusados de pedirem propina para alguns lugares aqui da cidade de São Paulo, colocando, inclusive, na ameaça, olha, está rolando uma CPI do Alvarazes, você vai querer cair nessa malha fina, né? Inclusive foi matéria do Fantástico, uma matéria grande, né? E daí esse rapaz, assim como o Eduardo Cunha e tantos outros, começam a utilizar-se do método de apontar um inimigo externo da sua comunidade para criar coesão interna e as pessoas fecharem com eles, né? Apesar das corrupções. Eu me lembro, por exemplo, de uma declaração do Malafaia que ele fez mais de uma vez, de que se o pastor estiver roubando na sua igreja, o problema não é seu, não mexa com isso. E, enquanto isso, os casos de homotransfobia vão disparando, né? Desde que o Feliciano fez aquele protesto dentro da Câmara, do plenário da Câmara, contra a Viviane, me parece que houve um aumento dos casos, mesmo eles sendo subnotificados, houve um aumento, né? E o deputado, inclusive, usou imagens que nem eram da parada LGBT, eram fragmentos de filmes ou de coisas que tinham acontecido no exterior, e daí você não vê isso repercutindo, e até hoje, às vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa vem criticar, baseado na denúncia, da falsa denúncia que o Feliciano teria feito ali dentro do plenário, né? A Viviane, naquela performance de 2015, ela ficou paradinha, né? Ela não fez absolutamente nenhum escárnio contra a religião nessa performance dela, né? Mas você conversando com as pessoas sobre isso, elas acham que ela se esfregou na cruz, ou acabou desrespeitando os símbolos de uma maneira mais drástica, digamos assim, né? E não foi nada disso que aconteceu, e a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de performance. Ela tomou um cuidado maior agora em 2016, achei muito legal a performance dela, aquilo que ela estava na mão era representando, né? A bancada evangélica, o retrocesso, e o domínio que essas pessoas fazem a respeito da religião, sendo que eles não falam por todos os cristãos, né? Então, me parece que há um grande exagero, né? Quando aparece algum LGBT falando de religião, as pessoas ficam muito bravas. Você pode me lembrar, por exemplo, que o Neymar apareceu crucificado em capas de revista, e todo mundo achou bonito, né? É, o preconceito, né? Em tempos de internet, a gente vive uma questão muito complicada, que as pessoas vão lá, jogam um monte de informação na rede, e as pessoas não vão checar o que é verdade e o que não é. Como que foi o caso da Viviane. Eu até consigo entender que algumas pessoas ficaram, sei lá, chocadas. No meu ponto de vista, não teve nada de mais. Ela fez uma intervenção artística. Mas que algum cristão possa ter se sentido magoado. Enfim, isso aí é um ponto. A gente até pode revelar, relevar. Mas até aí, você fazer um projeto de lei, porque você se sentiu magoado por uma intervenção artística, e as outras pessoas, e as minorias que realmente são magoadas todos os dias, não só por preconceito, mas que também são vítimas de violência, e aí a Câmara não está com projetos para essas minorias. Que é isso que é o mais preocupante na falta do Estado laico. É não ver realmente todas as pessoas. Como eu mencionei, eu li isso, e apesar de eu ter as minhas convicções, que não tem nada a ver com isso, eu fiquei tentando imaginar. Falei, meu, qual que foi a cara de um ateu quando pegou para ler esse projeto de lei? Ele também não está sendo representado. Quantas das minorias da nossa sociedade hoje não são representadas pelos nossos governantes. E aí cria-se todo um circo em cima dessa lei por causa de uma intervenção artística. E a liberdade de se manifestar, de expor. Isso é muito complicado, né, gente? Eu queria saber de vocês uma possível solução que o nosso governo poderia implementar para realmente defender todas as minorias para uma sociedade realmente equilibrada e mais justa. Agora, quer começar você? O Paulo começou da outra vez? Olha, essa pergunta é bem difícil de responder, mas radicalizar a democracia me parece que seja um caminho, né? Ao invés desses governos representativos que a gente tem, transformá-los em governos radicais de participação popular. Quanto mais pessoas se sentirem à vontade de irem à Câmara e de... Quanto mais usarmos dispositivos como o plebiscito e outros tipos de intervenção da população sobre os governos, eu acredito que facilitaria, né, esses grupos, inclusive, que não votam porque não se sentem representados, acham que não haverá mudanças, né? Você mencionou os ateus, por exemplo, né? Ateus e agnósticos não se veem representados.